E aí Ué, vamo lá Crazy, tá parando por quê? Pode ir pra cima, pode ir pra cima Vem, claro, vem ué Nossa batalha tem que continuar Ah, Crazy, você não ganhou de 1001 até agora, velho Mas tudo tem a primeira vez, calma, calma, calma Você tá batendo forte, calma Essa não vai ser sua primeira vez, nem ferrando Eu tô treinando muito mais tempo que você, velho Mas eu treino todos os dias sem dó Ah, tá sem dó Então você treina errado, então Porque eu treino errado Quem traz a comida sempre sou eu Quem traz a comida sempre sou eu É os dois, toma, toma Ah, claro, você só sabe pescar, moleque Claro, cada um tem sua habilidade Ah, vou mostrar que eu não sou criança, toma Você continua mesmo, Crazy Eu não sou mesmo Continua fraco, continua fraco ainda Continua mais fraco Do que eu, você ainda é fraco Eu não sou fraco Eu vou provar isso, te deixando no chão Eu sou fraco Mais uma vez, você vai pro chão Toma Calma Ai Ah, beleza, então Vou parar de brincar um pouco Não, não, não Calma, calma, calma Ué, você não falou que é forte? Não, eu sou forte Pode vir com tudo Com tudo, com tudo Ah, então beleza, então Calma Então é isso Vai, vamos Ah, é força máxima? É força máxima, vem Vem na sua força máxima Toma Ué, tá se poupando por quê? Você não... Ah, caiu Não Que peninha, hein, Crazy Caiu, perdeu Com isso aqui, são quantas vitórias mesmo? Ah, não lembro, velho, mas... Bom, três vitórias na sua frente Eu lembro muito bem Para, mano, você tá mentindo É uma... É uma pena, né? Perdeu mais uma pra mim Não, não, você tá mentindo Três vitórias de vantagem Eu ainda vou virar isso, você sabe Três vitórias Três vitórias Nosso placar geral deve tá quanto? Sei lá, 557 É 554, é isso? É, mas eu vou virar Eu sou bom com números, você lembra? Eu não sou bom com números Bom Então É isso, mesma vez É isso, Crazy Agora nós temos que treinar mais e mais Para conseguirmos ficar mais fortes Porém, tem um problema agora, viu, mano? Ô, merda de chuva Cara, vamos, vamos, vamos pra dentro Eu não gosto de ficar na chuva, não Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Nossa, essa chuva aqui dá mó frio, velho Pelo amor de Deus Beleza, vai pra sua cabana Não vem na minha, não, viu? Tô aqui na minha Aí Ah, parou de chuver já Chuva de verão Puxa Então Como eu tava dizendo Mas a gente tem um problema agora Qual o problema? A gente tá meio que sem dinheiro, né? E eu não acho mais aquela... Esse negócio aqui não serve pra nada essa bosta Puts, é verdade Eu tava... Eu tava tentando pegar aquelas bolas redondas lá Aqueles negócios lá, sabe? Aqueles cristais? É, aqueles cristais lá Eu não tenho nenhum É, então Faltava Falta Falta pegar alguns ainda Eu queria pegar um monte Eu só consegui 5 até agora Não sei se 5 é útil Não sei quantos a gente tem que tirar na real Eu acho que é tudo já Na real não sei quanto é também É, o quanto mais melhor, né? Se a gente conseguir uns 50 Dá pra vender pelo bom preço Ué, é verdade É, então Porque a gente tá sem dinheiro Faz muito tempo que o nosso avô se foi E os recursos que pegamos na casa dele Já tão acabando, né? Tanto que a gente só tem esse balde aqui Cheio de maçã velha Que já tá tudo podre Eu tenho algumas... Alguns bacon só Porque já acabou quase tudo Eu tenho algumas carnes também Só mais um pouquinho de roupa Mas já tá acabando Mas, Winnie Então... Fala aí Eu ouvi falar que vai ter um torneio na grande cidade Mas... Eu tenho medo de ir pra lá Eu não gosto muito das pessoas da grande cidade O que você acha? Você acha que a gente deveria ir pro torneio? Peraí, torneio? Tipo... Tipo de luta, Crazy? Sim! Mano, essa é a nossa chance, cara! A gente pode batalhar contra as pessoas mais fortes lá Vamos ficar mais forte ainda Pra vingar o nosso avô E outra Se é um torneio, Crazy Tem prêmio! É... Sim, tem prêmio Só que... Como será que é esse prêmio? Será que é comida? Que nem o vovô Quando a gente pescava Ele dava comida pra gente Eu gostava muito disso Ah, cara Já falei pra você, Crazy Para de chamar o nosso avô de vovô É, vovô, Winnie Eu não vou parar de chamar ele de vovô Mesmo que você ache que eu sou uma criança Não vou parar Ah, tá, 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 tá Enfim Se o prêmio for comida Igual o que nosso avô nos dava Já vai ser ótimo Até porque nossas comidas já estão acabando A gente precisa de comida E... Bom, eu tô cansado já De ficar acampando todo dia aqui do lado dos dinossauros, véi Só pra ter que caçar eles Uma comidinha de graça é mega, Ben E, né, mas eu tenho medo de ir pra grande cidade O povo de lá é meio doido Ah, Crazy Para de ser criança, vai A gente não tem tempo pra desculpa não, véi Nós temos que ir Não, mas você lembra que o vovô sempre falava Que o povo da grande cidade era meio doido? Ah, Crazy, cala a boca, vai E vamos logo, mano Aproveita e passa no lago E toma um banho Porque você caiu tanto na lama Enquanto a gente lutava, né Perdeu tantas vezes Você tá porquinho, hein Ah, não, para Para de graça que você só ganhou dessa vez Mas você sabe que na próxima vez eu vou ganhar? Não, Inê Ó Você vai querer ir pra esse grande torneio, né? Óbvio Então eu vou te esperar na final Porque é lá que eu vou estar Sabe lá onde eu vou estar? No topo de todos Ah, tá, 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 tá Eu vou sempre alcançar o topo Já que você diz, né? Tranquilo Espero que, espero que você consiga Dessa vez Pelo menos me acertar uns dois Ou três socos, tá ligado? Bom, mas vamos logo Aproveita que passa no lago aí E vai lavar sua roupa aí Que você tá na merda também A gente tem que ir logo pra essa cidade aí Não vai ficar com medinho da cidade grande, né, mijão? Para, ó Oi, Inê, eu vou te bater, véi Ah, tá Bom, vamos indo As dades grandes o vovô falava que era logo pra trás da casa Calma, calma, calma aqui Tem um lago aqui Tem que passar no lago primeiro, né? Porque você falou que eu tô fedendo Mas é bom Bom, a casa A casa nossa vó era por ali A cidade grande é justo atrás Então eu vou tomar na frente Beleza Vê se não perde tempo, tá? Não vou perder tempo, não Só vou tomar um banho aqui rápido Só vai o quê? Tomar um banho rápido aqui, ó Mano, eu falei Eu tava zoando quando eu falei aqui Não vai fermer Você vai tomar merda do seu banho logo Eu tô indo na frente Não, não, já tô indo atrás de você Beleza, então Te espero Te espero que você não perca Pelo menos numa corrida, né, velho? Se perder até numa corrida Seria meio foda Ah, eu tô tendo que competir, então Uma corrida até a cidade? Você quer? Ué, claro, vamos Então espera Você tá na frente Ah, tá Alcança aí Não mandei você parar Ah, não, mano Você rouba muito, velho Você tá achando que a vida é justa, né? Não, não, você... Nossa, esperto Vai ver se eu não vou te alcançar Beleza Corre mais duas vezes aí mais rápido Que senão você não vai chegar em mim, não E aí, Crazy? Perdeu a corrida mesmo? Ah, você saiu na frente Mas eu falei que ia te alcançar Não, eu te alcancei Perdeu Não, mas você saiu na frente Você sabe que não foi justo Bom, aparentemente, Crazy Isso aqui é a cidade Eu acho que logo ali na arena Tipo, aqui dali é a arena, né? Parece de longe que é uma arquibancada Nossa, mas você já tá vendo aqueles policiais ali? Eu falei que o povo daqui é doido Mano, policial, cara Não tem nada a ver São só pessoas Mas o povo daqui é doido, né? O avô falou pra gente Sobre esses vagos de policial É só não fazer nada errado A gente não vai bater em ninguém A gente só vai daqui direto pro... Opa! A gente vai daqui direto pro torneio A gente se inscreve Não arranja problema nenhum E depois a gente ganha o torneio Pega o dinheiro Ou prêmio Não sei, dinheiro, né? Sei lá, mas eu acho que vai ser comida Dinheiro se usa com o que essa merda? Dinheiro se usa com o que? Dinheiro se usa com o que? Dinheiro se usa com o que? Eu sei que existe dinheiro Mas se usa com o que isso aí? Eu acho que é com a comida Tudo eu acho que gira em torno de comida É, então A gente pode pedir tudo em comida já Os negócios de dinheiro Não vale nada Nossa, eu tô com muita fome falando disso É, então Dinheiro não vale bosta nenhuma Ninguém usa dinheiro Então Pra que dinheiro? Prefiro ter comida É muito mais fácil a gente pedir tipo Dez bifão, sabe? Não, dez é pouco Vinte Não, uns vinte Mas vinte caras dinossauros Pra cada um É, pra cada um Vinte caras dinossauros Sim, sim, exatamente Mas eu acho que vai ser pouco, né? Não sei não, viu? Não sei se vinte caras dinossauros é pouco É, o que? Olha aqui É grande É grande, né? Mas será que é aqui mesmo? É bom Pelo amor de Deus Não, tá, tá, tá Desculpa, desculpa Eu sou Eu sou criado no meio do mato Mas não tanto Para não entender que isso aqui é uma arena Tá, tá Desculpa Eu já vi sobre isso Tá, agora eu fui criança Agora você que foi burro Olha só Aqui em área de se inscrever e tal Ah, tem uns lutadores aqui Já deve estar tudo escrito Um cara deitado, dormindo Nossa, você tá dormindo aqui Acabado Ah, tem pessoa na arena Ué, já começou o torneio? Não sei, vamos lá ver Eles tão lutando? Ué Menino, saiam daí Por favor Se continua Essa arena é pro torneio Se continuarem aí Eu teria um problemão Cala a boca, seu velho Se tá achando ruim Vem nos tirar Exatamente, velho Não atrapalhe dois lutadores profissionais Com o seu treino Você deveria pedir desculpas Por estar falando conosco Somos no área dessa cidade Ué, né? Tá vendo do jeito que eles tão falando Com o senhorzinho ali? Pô Coitado do senhor, cara Vamos continuar aqui Você vai deixar eles falar desse jeito aqui com o senhor Ele lembra nosso amor Por favor Eu vou entrar em um problemão Se continuarem aí Por favor, saiam Cala a boca Isso é pro torneio Por favor Eu não vou ficar só escutando não Eu acho que eu vou lá falar com eles Crazy Crazy Não é da nossa conta Não é nem da minha conta E outra Eles são fracos Eu não tenho interesse Ah, mas é o senhorzinho Você vai deixar eles falar desse jeito com o senhorzinho? Se você não vai, eu vou sozinho Crazy Nem conheço eles Não ligo pra isso E tô mais preocupado em ficar forte Mas esse senhor lembra nosso avô E olha eles tão maltrato Ah, então eu vou lá sozinho Pô Pô, vocês dois Ou vocês param de falar desse jeito aqui com o senhor Eu vou descer os dois na porrada Seu sem educação Gente malvada aqui não tem não Tá bravinho por causa do velho Claro, tem que ter educação Educação o que que é, meu senhor? Nossa, eu vou arrebentar os dois na porrada Que isso? Quem saiu da arena? Por favor Calma, senhor Vou tirar eles daqui na base da porrada Já que eles não tem educação Esses sem educações Seus malvados Seu fracote Pega o amor de Deus, mano Cara, eu assumo Vocês tão me cansando um pouco Mas eu vou acabar com vocês dois sozinho Você é uma viada, cara Sai daqui, mano Viada é você e seus fracos Ah, então você aqui já tá cansado também? Eu não Você é fraco Quem é fraco aqui? Quem é fraco aqui? Quem é fraco aqui? Fraco é quem fica mexendo com o senhor Que não tem nada a ver com isso Cara, fraco é você, mano Você veio do nada E quer defender esse velho aí Esse velhote Calma Calma aí Toma Já tá cansado, já tá cansado Já tá cansado Já tá cansado Eu só tô começando Eu acabo com vocês dois muito fácil Eu passei de fora cansado Vocês dois que dizem ser fortes? Ah Quem é esse louco aí? Ué, veio... Por favor, gente Sai da arena Ela é pro torneio Se isso não vai ter torneio Vamos tirar esses dois daqui logo? Toma Toma Chamou o namorado Chamou o namorado O outro é com você Tá bom Você não vai aguentar Eu não vou me intrometer em mais... Eu vou me intrometer em mais nada Você deve ter força de gente Você nem precisava ter vindo pra cá Eu sozinho poderia acabar com os dois Aham, vai Acelera logo, Chris A gente não tem tempo pra perder A gente não tem tempo pra perder com gente fraca, não Tá Eu já tô acabando com esse daqui Esse fracote aqui Que nem me machuca Olha Nem me machuca Seu fraco Isso aí, fica sem falar nada Eu sou fraco? Muito fraco Quero só ver Olha isso Eu tô brincando com você Toma E aí, Crazy Vamos logo ou não? É, ele não quer cair Eu tô batendo nele Ele não quer cair Ó Você só não consegue derrubar ele Quer alguma ajuda aí? Não, não precisa Não precisa Olha isso Ele nem encosta em mim Aí Falei, ele nem encosta em mim Tá, pronto E aí, velho? Desculpa, senhor, pelo ocorrido E aí? Muito obrigado Mas assim Ainda assim eu tava na arena, né? Podiam ter Trazido eles pra fora Desculpa Ué, já derrubamos os dois, seu velho O resto você faz Vamos Vamos, velho Mas obrigado pela ajuda aí Eu vou Eu vou tirar eles ali da arena Você não precisava ter vindo, né? Eu acabava com os dois sozinho É, percebi Bom, a gente tem que se inscrever logo Vai, vamo Chega dessa de perder tempo É, a gente não pode mais perder tempo com esses caras aí A gente não tem que ficar perdendo tempo com gente fraca não, viu, velho? É, mas não podia deixar o senhorzinho ali sozinho também Ok, 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 Chris Eu não vou Você chamou de fracassado aí, ô Ah, esses caras de novo No torneio vocês vão ver, viu? Eu vou acabar com vocês no torneio A gente não vai pegar leve como pegou agora Vambora, vambora, vambora Ai, né Esse é o tipo de gente da cidade Eu falei que é tudo doido, é tudo maluco Já falei pra você que você não deveria ter literalmente interagido com nenhum dos dois Vai, vamo Cara, mas aquele senhorzinho lembra o nosso vovozinho Ele lembra, merda nenhuma Vai, vamo, Chris Não, só vou tá morto, já foi Vamo A gente tem que se preocupar em ficar forte e se vingar Apenas isso Mas vamos se inscrever nessa merda desse torneio aqui Tô vendendo todos os dias já pra isso Eu também vou me inscrever aqui Pronto, gravado Tchau 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 Tchau